A Cidade das Artes é uma das construções mais esperadas no Espírito Santo. Iniciada em 2010, virou um símbolo de uma obra cara em que a população ainda não pôde desfrutar. Marcadas por interrupções, atrasos e incertezas, as obras já se arrastam há 13 anos. A 8 está tudo parado. O custo até agora é de 216 milhões de reais. Quase o dobro do previsto inicialmente. Foi anunciada nesta sexta-feira a retomada das obras, que custarão mais 183 milhões de reais. 20 milhões será apenas para recuperar o que foi danificado pela ação do tempo. Em junho, um acordo na Justiça permitiu que um consórcio assumisse o restante das obras. É uma obra que vai ser importante para a área cultural, uma obra importante para o turismo. Então, vamos dar sequência. Agora a empresa começa na próxima semana a se movimentar e, de fato, assumir e organizar o que falta no Caio das Artes. O novo prazo para a conclusão da obra é 2028. Aqui deve funcionar teatro, biblioteca, museu, café, livraria, auditório e um espaço para apresentações artísticas. Está um imaginário negativo em torno dessa obra. Então, o nosso desafio também é trabalhar para reverter isso, para que, num futuro muito próximo, nós tenhamos esse espaço inaugurado, esse complexo cultural entregue e que ele possa ser um espaço da cultura do Espírito Santo. Tem uma importância enorme também para a cultura, para o desenvolvimento da nossa cultura, já que nós não temos atualmente um teatro de grande porte, uma área de exposição de grande porte. Também foi anunciado o início da implantação da rodovia ES446, o contorno de Viana, que servirá como um desvio para desafogar o trânsito na BR-262, no trajeto entre Viana e Domingos Martins. Hoje, essa região tem como base econômica a agropecuária. Nós temos um desenvolvimento pujante na cidade, principalmente naquilo que se refere à logística. Viana se tornou a capital estadual da logística e uma nova rodovia abre caminhos para mais negócios, para atividades industriais e de própria logística na cidade, mas também para a vocação do agroturismo. Infelizmente, a BR-262, que é uma concessão do governo federal, não terminou de ser duplicada. E o povo capixaba, assim como nossos turistas, encaram a dificuldade de passar por aquela pista, dividindo o espaço com caminhões de grande porte. Por isso, essa obra vai não apenas melhorar o acesso ao nosso agroturismo e agricultura, mas também irá dinamizar a nossa logística e economia. Ao todo, foram anunciadas 27 obras em 35 municípios, desde ampliações de escolas até revitalização de estradas. O orçamento previsto é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Dinheiro da venda da ESGás e dinheiro nosso do Caixa. E algumas dessas obras de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas é recurso nosso, porque é financiamento, nós vamos ter que pagar. Então, todas essas obras são recursos do Caixa do Tesouro.